Música Meu nome é Brenda Carioca Pontes, eu tenho 19 anos, sou representante do time Sociedade e Personal, do qual eu fui eleita a rainha do Peladão 2013. Música O campeonato de peladas do Amazonas, as meninas precisam ter um time e o time precisa ter as meninas, senão os dois não competem. São vários times, eram várias meninas, eram 507, 507 times. Os times vão competindo, né, como eu disse. Só que eles, no decorrer do concurso, um vai fazendo mais gols que o outro e em determinado momento eles saem. Só que a gente, as rainhas, quem vai sendo as finalistas, vai chegando às finais, elas têm o poder de trazê-los de novo. A gente traz eles, aí eles já estão na competição, mesmo perdendo da última vez. Pra mim foi muito gratificante salvar o meu time, eu tava torcendo muito que nós dois fôssemos campeão, mas não foi, infelizmente não chegou dessa vez. Música Manaus pra mim é minha terra, terra de diversidade, biotipos diferentes, as belezas super diferentes. O povo também é acolhedor, quem chega fica, não vai mais. E se for, volta. Foi onde eu nasci, onde eu tenho tudo, do que eu precisar eu tenho. Futebol pra mim também é uma das coisas mais que eu gosto, né, fora outras coisas que eu prioro. E sempre quando tem os times que eu torço, os times que eu tô ali vibrando, eu tô na frente da TV, eu torço mais pela TV mesmo, eu nunca vou a um estádio pra ver. E eu sempre fico com garra, determinação, gritando, porque eu acho que a minha vibração dá certo. Steve Hodge tenta de clear, Maradona, Argentina, take the lead! Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.